Minha alma anseia, ó meu Senhor Livra minha alma do medo e da dor Ajoelhado em oração, senti Teu amor Livrar-me de todo o temor Minha alma anseia por Tua paz Sinto que força e consolo me traz Humildemente clamei em meu coração E ouvi Tua voz responder minha oração E ao orar com devoção Senti que minha alma então faminta ficou De tanto orar eu escutei Tua fé te salvou Tua fé te salvou E agora a verdade que encontrei Em minha alma escrito está A paz real que tanto busquei Dentro do coração Para sempre estará E ao orar com devoção Senti que minha alma então faminta Já ficou De tanto orar eu escutei Tua fé te salvou Tua fé te salvou Minha alma exulta 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 Obrigado.